Fala aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo. Como vocês puderam ver nos últimos vídeos, estou comentando aí sobre a minha história, como que eu cheguei aqui até hoje, como foi a minha transformação na saúde, minha busca para o estilo de vida saudável, para uma qualidade de vida top, de excelência. Comentei já sobre o meu passo a passo de reposição da vitamina D nos bebês ideais, otimizados para realmente ter uma saúde de excelência naquilo que tange aos benefícios da vitamina D. E esse mês também já fiz o vídeo que eu e meus pais, de setembro agora, não sei quando será postado, quando vai ao ar, mas eu e meus pais começaremos o protocolo de reposição da vitamina B12, do complexo B de forma geral, mas essencialmente da B12, não só para deixar ela nos níveis ideais, mas também para reduzir a homocisteína, na qual a minha linha deu 11 e o nível ideal é abaixo de 8. E farei um vídeo à parte, comentando sobre mais detalhes dela, mas é um marcador inflamatório muito mais fidedigno de predição de risco cardiovascular do que os próprios colesteróis, beleza? Mas é isso aí, vamos para o vídeo. Mas é isso aí, no vídeo específico hoje eu estarei comentando sobre os benefícios da vitamina B12, mas antes eu gostaria de comentar primeiro sobre as deficiências dela, o que causa uma deficiência, que geralmente abaixo de 500 já é uma deficiência leve, moderada, e principalmente se a pessoa tem uma deficiência aí abaixo de 300, 200, que é abaixo do valor de referência, já é realmente uma deficiência gravíssima. E com a deficiência dela, de B12, aumenta consideravelmente de forma significativa o risco de doenças cardiovasculares, de doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse, isso porque ela está fundamentalmente ligada a produção de neurotransmissores, a modulação hormonal, ela também aumenta o risco de diabetes, e para quem tem pior o quadro, porque ela melhora, caso tenha em níveis ideais, a sensibilidade à insulina, precisando de menos insulina para manter os níveis de glicemia normal no sangue, então com excesso de glicemia de insulina, a pessoa começa a ter neuropatia diabética, como é conhecida, que alguns sintomas específicos, como algumas extremidades na mão, frio, coceiras, formigamentos, entre vários outros sintomas, beleza? Alguns outros problemas, problema de pele, problema de digestão, a pessoa que tem problema gastrointestinal, um dos fatores é por deficiência de vitamina B12, o que a pessoa tem no problema de digestão, vai aumentar ainda mais a deficiência da vitamina B12, então é uma coisa ligada a outra que vai se tornando um ciclo, e se a pessoa não mudar o estilo de vida, a sua alimentação prioritariamente, em alguns casos até suplementando, realmente vai ter algumas deficiências, não só de B12, mas de outros nutrientes, e que aumentam significativamente o risco de doenças gerais, neurológicas, cardíacas, metabólicas, hormonais, que são degenerativas e crônicas, ou seja, que vão se construindo e piorando ao longo do tempo, dos dias, beleza? Mas basicamente os benefícios dela é que ela é fundamental para a questão cardíaca e neurológica, como já dito, também contribui na regulação dos hormônios, tanto os masculinos quanto os femininos, testosterona, estrogênio, progesterona, entre outros. O cortisol também, ela contribui na modulação e geralmente na redução, já que hoje, nos dias atuais, todos nós temos níveis de estresse elevado, não necessariamente de raiva de alguém, embora isso seja comum, mas pelo estímulo altíssimo de informações, de compromissos e assim por diante, beleza? Ela, como já dito, melhora a sensibilidade à insulina, prevenindo diabetes e combatendo em quem já tem, causando um quadro mais leve, um controle maior do quadro diabético, também previne doenças cardiovasculares, já que ela estando nos níveis ideais, reduz a agregação de placas de ateroma, de aterosclerose, em vários outros problemas, da oxidação dos colesterols, porque na verdade o LDL, embora tenha fama de colesterol ruim, existe 11 tipos de LDL e apenas 2 deles são maléficos, e a vitamina B12 em níveis ideais, e claro, principalmente em conjunto com outros nutrientes, previne a oxidação desse LDL, ou seja, previne que ele seja prejudicado, prejudicando assim a saúde das artérias, do coração, e aumentando o risco de doença cardíaca. Outros benefícios da vitamina B12 é que ela é uma das principais para prevenir Alzheimer, que é uma doença que no longo do tempo a pessoa vai perder na memória, porque ela é fundamental para a proteção da bainha de melina, que é como se fosse uma capa de um fio condutor, que é o revestimento dos caminhos neurais, dos neurônios que tem no nosso cérebro, e que se prejudicado, primeiro, que diminui o impulso nervoso, diminui o raciocínio lógico, a memória de curto, médio e longo prazo, e vai prejudicando assim ao longo do tempo. Então ela oferece essa proteção aos neurônios, a bainha de melina, além também de aumentar de forma indireta a memória, o raciocínio lógico, é a questão de espaço que a pessoa tem, geralmente os homens têm mais devido à testosterona, mas a B12 também é um fator nesse quesito. Além dela também fortalecer o sistema imunológico, diminuindo consideravelmente a infecção, a gripe, se esfriados, o próprio Covid agora, entre várias outras doenças infecto-contagiosas, e melhorar o sistema imune como um todo, prevenindo também doenças auto-imunes, ela também evita mutações no DNA, fundamental principalmente para gestantes, para gerar um filho saudável, sem mutações no DNA, e claro, no decorrer da vida, se a pessoa tem deficiência, aumenta a probabilidade dela ter mutações no DNA, o que está diretamente ligado não só a vários cânceres, mas a várias doenças cardíacas, neurológicas, entre outras. Ela também fortalece o sistema muscular, contribui no ganho de massa magra para quem pratica atividade física, pela questão de melhorar a absorção de vários outros nutrientes que contribuem diretamente para isso, ela também é fundamental para a produção de colina, além de ser muito importante para a saúde dos olhos, ela é muito importante para a saúde neurológica, de memória também, de raciocínio lógico, e também para a saúde cardíaca. Além, claro, como já dito, dela melhorar a digestão, ela contribui para a produção de ácido clorídrico, que é o suco gástrico, que no nosso estômago quebra as proteínas, divide ela em aminoácidos para realmente ser absorvida pelo corpo, e ter os seus benefícios para a nossa saúde, além dela também diretamente digerir vários outros alimentos, facilitando a digestão que vai passar para os intestinos, de uma digestão mais profunda, melhorando a absorção de vários nutrientes também. Outros marcadores que ela contribui para reduzir e ou para modular, para a pessoa ter uma saúde de excelência, é a lipoproteína A, que ela também é um marcador inflamatório mais preditivo e fidedigno de doença cardiovascular do que o próprio colesterol, também contribui para modular o perfil lipídico, o lipidograma, que é o colesterol total e as suas frações, melhorando o triglicerídeos, a relação entre colesterol LDL, HDL, enfim. E ela também é fundamental, como já dito, para as gestantes, para quem pretende se engravidar, pretende ter um filho, e até nos meses pós-gestação, para amamentação e tudo mais, ela é importante para o desenvolvimento fetal, de forma normal, saudável, ideal, para o sistema neurológico que a criança vai ter ao longo da vida, para o sistema imune que ela vai ter, se vai ser um bebê, uma criança e assim por diante, uma pessoa que vai contrair doenças infecciosas facilmente, ou se vai ter mais dificuldade por ter um sistema imune forte, fortalecido, não só os níveis de idade B12, mas vários outros nutrientes que é comum de uma mulher gestante também suplementar, além de manter uma alimentação saudável. Mas, enfim, como vocês puderam ver, a B12 abrange vários sistemas do corpo, ela abrange a saúde cardíaca, metabólica, hormonal, neurológica, física, enfim, ela contribui também na recuperação muscular pós-exercício físico, em praticar atividade física, corrida, musculação e assim por diante. Enfim, ela tem inúmeros benefícios, caso você tiver alguma dúvida, se restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, deixa sugestão também do que eu posso melhorar, o que você gostaria de estar, de qual assunto você gostaria que eu estivesse fazendo no próximo vídeo, deixa o like, deixa o seu dislike, que ele também é meu termômetro, além disso, também compartilha com seus amigos para conhecer os benefícios da vitamina B12, se ele já tem a B12 em níveis ideais, que eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, qual que é o nível ideal dela, qual que é o nível de deficiência, o nível normal, enfim, compartilha para ele ter esses conhecimentos e poder também melhorar a sua alimentação, seu estilo de vida em geral, para ter uma qualidade de vida de excelência, uma saúde que nunca teve e que provavelmente talvez nunca sonhou ter, embora quando você comece a fazer, você sempre melhora mais do que você pensou que melhoraria, se a pessoa tiver paciência e também, caso necessário, que ela possa suplementar aí com acompanhamento profissional. E claro, se for nas doses usuais, vendidas livremente, não tem problema nenhum para a maioria das pessoas. A única restrição para qualquer suplemento é se a pessoa tem um problema renal, como insuficiência renal, ou se a pessoa já está fazendo a mão de hálise. De resto, independente do problema da pessoa, 99% se beneficiará se usar nas formas adequadas, recomendadas nas doses usuais. E claro, se mesmo assim for insuficiente para adequar nos níveis ideais, aí você necessita de um acompanhamento médico para prescrever doses mais altas, para adequar nos seus níveis ideais. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado, qualquer coisa estou à disposição, sucesso para você, uma saúde de excelência para todos nós, saúde a todos nós e até mais, até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, 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 tchau!